Colocada e a vireta Longe E tem do lado É de longe É da intermediária Três jogadores na barreira Vai o Eduardo com o desvio E ela sai em escanteio Bate na barreira 36 minutos Agora você Comprei a chegada na área Condicionada A área do Vitor Cogueira Longe, avança curta Levantamento lento Segunda, atrapa Toque Na parte que sustenta a rede Quase mais a transmissão Atrapa, mais uma parte